Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês são? Meu nome é Michel Dias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje eu separei aqui pra gente falar algumas perguntas que são bastante curriqueiras que eu já respondi várias vezes lá no meu Instagram e aí eu vejo que isso muitas pessoas têm dúvida. Então eu tô trazendo aqui pro meu canal no YouTube, inclusive se você não me segue lá no Instagram, vou deixar ele bem aqui, ó, arroba mdias.nascimento e eu quero também que você se inscreva no meu canal e toque o sininho da notificação. Beleza? Sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Uma pergunta, galera, que sempre me fazem lá é sobre a utilização do BCAA. Então vamos lá, minha opinião sobre a utilização do BCAA. Se você faz uma alimentação balanceada e você tem a ingestão de carnes na sua dieta, você muito provavelmente já bateu a quantidade essencial de proteínas. E com isso, na verdade, a gente tem lá alguns aminoácidos, você já bateu aí a sua meta de aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir. Então tem que vir da nutrição. E aí acontece o quê? A proteína animal, ela é uma proteína completa. E a alimentação que é baseada no veganismo ou no vegetarianismo, os indivíduos, pra bater essa quantidade de proteínas essenciais no dia a dia, eles têm que fazer uma mistura muito grande de vegetais, de grãos, enfim, pra que ele consiga bater aí a meta de macronutrientes. Então, a utilização do BCAA pra quem tem uma dieta carnívora, pode não ser a melhor estratégia porque você já tem tudo aquilo que você precisa. E tudo aquilo que está em excesso, o nosso corpo tende a jogar fora, a eliminar. Então você pode estar gastando dinheiro, investindo em algo, quando você poderia, por exemplo, investir em creatina. Beleza? Agora, se você é vegetariano, você tem que procurar, não só quem é vegetariano, mas todo mundo, deve procurar aí um nutricionista pra poder ver qual que é a melhor estratégia pra que os seus objetivos sejam potencializados por intermédio da alimentação e também da atividade física. Combinado? Outra coisa que é muito comum lá é o jejum intermitente com o aeróbico em jejum. Então, vamos lá. O jejum intermitente, eu não tenho muita propriedade pra falar, uma vez que eu sou profissional de educação física, então nada melhor do que um cara que seja formado em nutrição pra poder falar. Mas mesmo no jejum intermitente, eu posso explanar aqui pra vocês, eu recomendo que vocês procurem aí um nutricionista, o indivíduo tem que bater a quantidade de macronutrientes no dia. Independente de qual seja o horário que ele vai fazer a refeição ali, ele separou seis horas pra poder fazer a refeição dele, então nessas seis horas ele vai ter que bater a quantidade de macronutrientes que ele tem que ingerir no dia a dia, evidentemente, de acordo com o objetivo dele. Se o indivíduo está com o objetivo de ganhar massa muscular, ele vai ter uma dieta pra tal. Se ele está com uma dieta pra ele poder emagrecer, ele vai estar com uma dieta ajustada para isso. O jejum, aliás, o aeróbico em jejum, o que que acontece? Ele é aeróbico, o substrato energético que vai ser utilizado naquele momento vai ser a gordura, e não aminoácidos que poderiam ser utilizados pra construção de músculos e nem tampouco. Então, o nosso organismo vai destruir a musculatura pra ele poder arrumar aminoácidos livres pra ir lá pra cadeia de transporte de elétrons. Então, nesse sentido, a gente vê que durante o aeróbico o principal substrato energético vai ser o quê? A gordura. Então, não faz tanto sentido assim, se a dieta dele está ajustada pra isso, ele perder massa muscular. Mas se a dieta dele estiver ajustada pra perder peso, pode ser que isso sim aconteça. O aeróbico em jejum, o que que acontece? Quais são os fenômenos? Nota-se que a mitocôndria, ela aumenta a sua densidade, que ela aumenta de tamanho, e também aumenta em quantidade. E isso otimiza a utilização da gordura como fonte de energia, como substrato energética. E quando a gente fala de um aeróbico em um jejum, esse aeróbico, ele não é de alta intensidade. Ele é de intensidade mediana, 50%, 60% lá do VO2 máximo. Logo, o nosso corpo, ele vai priorizar a gordura como fonte de energia. Outro questionamento que é muito comum é sobre a utilização do álcool. Quando a pessoa faz a ingestão de álcool, que ela entorta o caneco. Quer saber se isso influencia de alguma forma. Tem alguns estudos que apontam que uma quantidade X ingerida no pós-treino, ou então, enfim, eu não cheguei a ler estes periódicos, porque como eu não bebo, então não me atraiu um. Porque fala que aumenta um pouquinho a produção, a síntese de testosterona. Mas a gente deve lembrar que o álcool, ele também é um substrato energético, mas ele causa uma depressão no nosso sistema nervoso central. Então, se você utilizar essa estratégia, eu acredito que não seja muito boa. Porque o que isso vai acontecer? Para a gente produzir força, a gente depende de uns disparos elétricos, que são as sinapses. E essas sinapses vão lá para a musculatura, acontecem sim alguns fenômenos, dá o sinal à musculatura comprar. Se você está sob o efeito de álcool, esse disparo elétrico, essa sinapse, ela vai demorar mais. Logo, a resposta do seu músculo vai ser diferente, vai ser mais lenta. E, consequentemente, isso vai afetar negativamente a sua performance durante o treino. Então, saúde e qualidade de vida, logo, não está associado ao consumo de álcool, por assim dizer. Pode de forma recreativa? Pode, cada um sabe aí da sua vida. Combinado? Mais uma pergunta é sobre a utilização de termogênico. O que eu acho, qual é a minha opinião, enfim. O termogênico, ele não faz milagre. E todo mundo quer, está em busca do quê? Está em busca do quê? Do milagre. E o milagre não vai acontecer. Porque a pessoa, ela comete muitos exageros, excede na alimentação, no consumo de álcool, não descansa direito, quer treinar, mas não consegue treinar muito bem por conta dos hábitos de vida, que não estão tão saudáveis assim. E aí, a queima de gordura não acontece como a pessoa espera, justamente porque a pessoa não está aliando os seus hábitos angulares para isso. E aí, quer encontrar onde? No termogênico, a solução para salvar a sua vida. E não é a verdade, isso não vai acontecer. Outra coisa que é muito recorrente é carga ou a técnica de execução. Então, a carga, ela é uma variável muito importante para a gente poder trabalhar e ter resultados. A técnica, ela também é importante. Por quê? Não adianta nada você descabelar e botar lá 300 toneladas no leg press e você ter lá 2 graus de flexão no joelho e no quadril. Então, não vai adiantar nada. Você está botando lá e treinando o seu ego. Então, você tem que treinar, sim, com uma carga ótima. E como que você descobre a sua carga ótima? Existem alguns modelos de que você pode descobrir. Tem, sim, uma fórmula que, se vocês quiserem, eu posso compartilhar lá no meu Instagram. Então, me segue lá. É arrobaemdias.nascimento. E aí, eu também posto essas coisas que são mais pontuais lá. E aí, você trabalhar em cargas, por exemplo, de 80% de 1RM, 85% de 1RM, 90% de 1RM. E quando você vai trabalhando com cargas altas, lógico, o volume vai cair. Então, você tem que saber dosar a intensidade, porque quanto mais intenso, menor vai ser o volume. E quanto menos intenso, maior vai ser o volume. E aí, você tem que trabalhar a técnica de movimento, independente da intensidade que você vai ter. Vamos supor que você está fazendo lá um trabalho de força, que você vai colocar 95% de 1RM. Você não vai conseguir fazer 15 movimentos. Porque se você estiver fazendo 15 movimentos, não está a 95% de 1RM. No mais, no mais, vai estar lá para você cerca de 70, no máximo 75% de 1RM. Então, quando você está trabalhando com cargas muito altas, você vai conseguir fazer, na verdade, cerca de 4, 5 movimentos chorando, roubando o último movimento. Então, é isso que tem que ter em mente. E aí, quando você está com cargas de 80, 85% de 1RM, você vai conseguir ter um volume maior, lá entre 8 e 12 repetições. E aí, você vai sim conseguir trabalhar com um volume considerável e ter uma execução muito boa. Até para roubar, existe técnica. Galerinha, este foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Se vocês não estão inscritos aqui no meu canal, se inscrevam e toca aí o sininho da notificação. E aí, vocês serão notificados todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Deixa um comentário, um elogio, ou alguma dúvida que, por exemplo, não ficou bem esclarecida aqui, para a gente poder bater esse papo. E também me segue lá nas minhas redes sociais, que eu já falei, mas vou deixar aqui para vocês seguirem. Combinado? É como eu sempre digo, galerinha, no break, no game. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou.